Na Minha Cidade do Interior Eu me olhava pra estação E vendo viagens dentro de mim Desenhando o ventre mais um limão Na Minha Cidade do Interior Pra quem mora lá o céu é lá Perno da manhã na boca do sol Toda a avenida e estação Com medo dos pais ou com solidão Toda a minha vida eu vim passar Com medo dos trilhos de um trem E ninguém bate toda manhã Engolindo túneis que a gente tem Que a preguiça não deixou fechar Na Minha Cidade do Interior Perno da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na Minha Cidade do Interior Perno da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na Minha Cidade do Interior Perno da manhã na boca do sol Perno da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Na Minha Cidade do Interior Perno da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Perno da manhã na minha Cidade do Interior Perno da manhã na boca do sol Perno da manhã na boca do sol Pra quem mora lá o céu é lá Perno da manhã na boca do sol Amém.